Olá pessoal, tudo bom? Como estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, um tema. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, gravando os temas que vocês pedem, né? As curiosidades sobre os famosos. Vamos começar com o tema de agora, gente. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Ontem a gente viu aí, até mesmo, acho que foi a Denise, que ela deu uma publicada, uma última reportagem num jornal na Turquia, a respeito do Jean Yaman, mais uma vez insultado, confrontado a respeito daquele episódio do funk, ele arrancou o telefone, o celular, chamando o Jean Yaman de megalomaníaco, enfim, criticando a personalidade do Jean Yaman, né? Então, vamos ver quais são as repercussões no Jean, né? Como é que ele recebe tudo isso, como é que tá o Jean em relação a isso e como é que essa coisa pode se resolver. Será que ele vai retrucar? Não sei. Então, esse é o nosso tema, vamos embora pra mesa. Espero que vocês gostem. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, vem pra juntinho de nós. Agradeço aí os novos membros do canal. E se você desejar uma consulta particular comigo, é só você entrar em contato com o WhatsApp que tá aí na descrição dos meus vídeos. Então, vamos lá. Vamos ver uma mensagem aqui. Como é que o Jean recebe toda essa crítica? Mais uma crítica. Parece que a coisa não se acalma, né? Parece que o comportamento do Jean incomoda, a maneira do Jean ser incomoda muito, né? Principalmente na Turquia, porque essa repercussão toda é muito mais na Turquia do que propriamente na Itália, gente. Porque eu acho que na Itália a galera tá acostumada. Não vi tantas manifestações, não vi o pessoal falar tanta coisa. Vamos lá, vamos ver como é que o Jean recebe tudo isso. A Lua. Está estressadíssimo. Então, gente, assim, como é que o Jean recebe isso? Ele não gosta, é claro, tá? Aqui me fala de estresse, né? Está estressado, está irritado. Ele não vê a hora das pessoas pararem de falar dele, tá? Ele não vê a hora das pessoas pararem de falar dele, tá? Quatro de espadas, ele fala de um silêncio. Então, me parece que ele não vai se manifestar mais. É isso, eu vou confirmar agora que fez uma abertura. Qual vai ser o posicionamento dele, né? Eu vejo aqui ele focando no trabalho, tá? Ele focando no que ele tem que fazer. Trabalho, 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 trabalho e as estrelas. Então, eu vejo ele focando no trabalho. Eu acho que a resposta do Jean vai ser o trabalho dele, né? Mudar algumas... Se dedicar a alguns projetos dele, tá? Com a cabeça ocupada. Esse quatro de espadas aqui me sugere, eu vou confirmar, mas me sugere muito que ele vai ficar calado. Tipo, sabe? Vai conter a raiva dele. Ó, o cavaleiro de espadas fala disso, tá? Tá zangadaço. Eu tenho vontade de cortar todas as cabeças, de falar mesmo alguma coisa. Porque o cavaleiro de espadas, ele é... Ele é... Bocudo. Que não pensa muito nas atitudes. Ele vai lá e corta mesmo. Mas... Um quatro de espadas aqui, pode ser que ele contenha a raiva dele, tá? E ele vai focar no trabalho. Ele recebe desse jeito. Fica zangado. Ele acha... A carta da lua, ele acha que tem pessoas, sabe? Que se dedicam a atrapalhar a vida dele. Ele acha que isso é... Isso é um grupo seleto, sabe? Algo desse gênero. Irmão, vamos confirmar. Vamos confirmar. Como... O que ele pretende fazer, né? Vamos ver se ele pretende se manifestar. Ou a equipe dele divulgar alguma coisa, algum comunicado, né? Vamos ver. Já é uma... Mais uma crítica. Mais um estardalhaço com o nome do Djaman. Cutucando uma ferida aí que já... Já deu, né, gente? Ele já respondeu. Enfim. Mas o jornalista, ele parece que ele não aceita as desculpas do Djaman. Não aceita as razões do Djaman, né? Vamos ver se o Djaman vai... Ele vai reagir ao público ou não. Ao público é ótimo. A reportagem, as críticas, né? A nova crítica aí. Vamos ver no jornal. Djaman vai... Ele vai... É... Reagir com... Ou como ele vai reagir? Vamos ver. Vamos lá. Aí. A notícia, valete de pau. Está de cabeça para baixo. Quatro de copas. É óbvio que ele fica chateado. Cinco de espadas. Valete de espadas. A carta do mundo. Gente, ó... Dez de copas. Reis de espadas. Então, gente. O que que eu vejo aqui em relação à atitude dele? Bom, aqui já me fala que ele ficou bastante chateado. Ficou zangado, tá? Está pensando assim no que fazer. Se corta ou se não corta. Me parece que ele ainda está pensando o que fazer, tá? Os amigos aqui estão tentando entender a história. Tipo, aqui a família, os amigos, as pessoas próximas dele. Bom, é... Ainda ele não decidiu o que fazer. Porque aqui eu vejo ele pensativo, chateado, com raiva, querendo tomar uma atitude, tá? Então, talvez naquela perturba anterior, pode ser que por enquanto ele fique calado, tá? Mas aqui esse baletinho de espadas. Aqui, olha, ó. Não sei não, ó. Cinco de paus, ele querendo ir pra briga e rei de espadas ele no final. Não sei se ele ficará calado, tá? Provavelmente ele ainda não tenha definido exatamente o que fazer. Então, essa é assim recebe de emã. Fica muito estressado, tá? A princípio ele se cala, a princípio ele se fecha. Mas eu não sei se ele vai ficar totalmente calado. Porque na segunda abertura eu perguntei se ele... Como é que ele vai agir, se realmente ele vai ficar calado. Me saíram cartas de movimentação. Me saíram cartas de estresse extremo. Me saíram cartas de falar alguma coisa. Ó, Valete de paus, quer a notícia? Rei de espadas. Ele sai com o rei de espadas. Ele sai como um cara bolado, né? Rei de espadas. Ele foi representado aqui como duas cartas de espadas. Cavaleiro de espadas na anterior e aqui rei de espadas. Não sei se ele poderá fazer alguma coisa no jurídico. Pode ser, porque muitas das vezes o rei de espadas sai como um advogado, um juiz, alguma coisa na justiça, tá? Pode ser sim. Mas, de todo calado, eu tenho as minhas dúvidas. Vamos aguardar, tá? Mas eu vejo ele pensando, talvez até em movimentações jurídicas, tomar algumas medidas cabíveis contra algumas pessoas. Tá bom? Então, é isso. A gente vai acompanhando de irmã. Beijo. Tchau, tchau.